O Brasil é o primeiro país do mundo com o maior número de pessoas atingidas pela ranceníase. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em cada grupo de 10 mil habitantes, 5 contraem a doença, que é curável. No ano passado, foram registrados 38 mil novos casos. Apesar do número ainda elevado, o país conseguiu reduzir em 5 anos 30% da incidência da doença. As regiões mais atingidas são a Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Só no Hospital Universitário de Brasília, são registrados a cada mês 40 novos casos. Você sai aqui no laranja e você vai virar assim, lá no finalzinho, aí você faz o cartão e volta aqui, tá? E aí nós vamos começar esse tratamento. Essa é a rotina das pessoas que ainda hoje são contaminadas pelo bacilo e desenvolvem a ranceníase. Mensalmente, elas são acompanhadas nos hospitais públicos ou em postos de saúde para controlar a doença. Há 5 anos, seu Francinaldo faz regularmente tratamento no Hospital Universitário de Brasília. Quando ele percebeu, já estava com sequelas, principalmente nos pés. O senhor começou o tratamento há 5 anos, desde 2005. E de lá para cá, o senhor não interrompeu nem uma vez? Uma vez. Sempre de direto, tratamento. Mesmo assim, a doença avançou? Avançou, sempre diminui, ela aumenta. Sempre tem umas partes que mais doloridas, né? Parto do membro, né? Do solar dos pés, da dormência. O senhor Francinaldo, ele tratou durante um ano, né? Com a poliquimioterapia e, a partir de então, ele usa corticóide e neurolétricos para tratar a dor e as reações rancênicas nos negros periféricos. Então, ele tem sequelas, né? Nos braços, nas pernas, com perda de sensibilidade e força, né? E também ele tem sequela nos olhos. Por conta da doença ou do medicamento? Pelas duas coisas. A doença pode provocar reações nos olhos, na chamada da íris e na córnea. Então, ele tem lesão residual na córnea e tem os efeitos colaterais do corticóide, que pode provocar glaucoma e catarata. Como vocês sabem, o glaucoma pode levar à perda visual. Quantas vezes o senhor toma o remédio? Quantos comprimidos são por dia? A metilina é 2h à noite, né? É o corticóide, que é a perzona mesmo, né? É 2h de manhã. Agora, seu Francinal usa um sapato especial para poder manter o equilíbrio e não ferir os pés. O sapato, ele é produzido especificamente por um fisiatra para acomodar a perda de sensibilidade motora e tátil nos pés. Chama-se órtese. E também ajuda a quem tem o pé caído. No caso do seu Francinaldo, ele tem o pé caído. O que é o pé caído? É quando há uma lesão do nervo tibial posterior, que vai daqui da face posterior da perna até o pé. E aí, ele não tem força para levantar o pé quando ele caminha. Então, o pé fica arrastando. Seu Francinaldo era trabalhador braçal, mas, por conta das limitações da doença, foi obrigado a parar. Há cinco anos, ele luta para receber o benefício, a que tem direito, por conta das deficiências que adquiriu. Eu estava empregado, né? Eu trabalhava numa chácara. Aí, eu me adoecei. Aí, eu fiquei encostado. Né? Porque eu fiquei três anos e pouco encostado. Sempre os meus benefícios eram todo mês. Então, eu fiquei encostado, não fiquei aposentado. Aí, uns tempos para cá, eles não quiseram me aprovar por INSS. O laudo médico? O laudo médico. Eu mostravam o laudo médico e não me aprovavam, não. E o senhor não tem condições mesmo de trabalhar? Eu não tenho, não tenho. Já estou com seis perícias, já, que podem ser reprovados. Ele tem uma insuficiência sensitiva motora para o resto da vida. Ele tem perda de sensibilidade nas mãos. Então, ele pode queimar as mãos fazendo comida. A médica chama a atenção para o aumento do número de casos no Distrito Federal. Nós atendemos mais de 40 pacientes novos a cada mês. Muita coisa no Distrito Federal, bem na capital do país. Exatamente. Aqui no Centro-Oeste, a gente considera que cerca de um a cada 10 mil pacientes tem ranceníase. Falta atenção básica de saúde. Programas de atenção básica de saúde. A coordenadora nacional do Programa de Controle da Ranceníase do Ministério da Saúde, a médica Maria Aparecida de Faria Gross, afirma que o Brasil já conseguiu reduzir o número de doentes e que a ranceníase é prevalente em algumas regiões. Hoje, nós temos ranceníase em todo o país. Todos os estados brasileiros têm casos de ranceníase. Mas a distribuição dos casos, ela tem uma certa predominância nas regiões norte, centro-oeste e nordeste. As taxas de acometimento da doença na região sudeste e sul são muito baixas, mas ainda são muito altas nessas outras regiões. O estado com maior taxa de adoecimento é o estado do Mato Grosso, seguido do Tocantins. A demora no tratamento pode deixar sequelas irreversíveis no paciente. As pessoas adquirem a doença na infância ou na adolescência e começam a tratar entre os 20 e os 35 anos, que é a fase mais produtiva da vida. 70% dos pacientes que chegam aqui têm lesões ativas, muitas lesões. O que a gente precisa é de que toda a população seja bem informada e que os profissionais de saúde estejam preparados para esse controle. As complicações da ranceníase podem levar o paciente à morte. Às vezes eles não têm a doença ativa, não têm o bacilo, mas eles podem ter lesão de nervo periférico. Eles podem ter reações. Aliás, as reações são os fenômenos agudos que podem provocar a morte do paciente. A primeira coisa importante é que as pessoas saibam que a ranceníase é uma doença que ainda existe e que é uma doença fácil para tratar e para curar e que ela aparece através de manchas, manchas brancas ou manchas vermelhas, caroços, nodos, em qualquer parte do corpo. Uma dos nossos componentes do programa de controle de ranceníase do Ministério da Saúde é a comunicação e educação. As parcerias são fundamentais para o sucesso do combate à doença. Garante a coordenadora do programa do Ministério da Saúde. Nessa parceria com a CNBB, nós temos um grande apoio do Conselho Nacional de Saúde, apoio de vários membros do Conselho Nacional de Saúde, como, por exemplo, o Mohan, que tem dado um apoio muito grande, como um grande parceiro que nós temos, nessa divulgação. Um exemplo dessa parceria é o que nós vamos ter agora, para o próximo mês, no dia 10 de outubro de 2010, uma data muito importante, 10 do 10 do 10, nós vamos ter uma mobilização nacional junto com a igreja, não só com a igreja católica, mas é um apoio grande da CNBB, mas também de todas as igrejas cristãs, através das igrejas que fazem parte do CONIC. E precisamos que os pastores, que os padres e todos os religiosos sejam envolvidos. Um ex-morador da antiga colônia Santa Marta, em Goiás, diz que passou 10 anos de sua vida sem receber a visita dos pais por conta do isolamento imposto pelo hospital. Embora a internação compulsória tenha sido extinta no ano de 1976, ele permaneceu no isolamento por mais alguns anos. Numa entrevista por telefone com a produtora do programa, Mariana Capello, um ex-interno conta o drama que viveu ao ser internado num hospital colônia, aos 12 anos de idade. Eu me aparei com três senhores numa cama, e eles estavam deformados, mutilados pela rança, falta de mão, os pés eram mutilados. Aí eu comecei a chorar, porque eu não entendi o que estava acontecendo na minha vida. Para mim, eu vinha num local fazer um hospital, fazer um tratamento, fazer uma consulta, porque eu estava com uma ursa debaixo dos pés, né? E quando foi que acabou, de fato, o isolamento na colônia que você morava? A nossa colônia, no estado de Goiás, deixou esse perfil de colônia, de isolamento, só em 92, só para você ter ideia. Então, todos os pacientes que internaram na colônia Santa Marta, ele teve esse perfil de isolamento. Então, você tinha alta, mas continuava isolado? Isso, dentro do espaço da colônia. Era isolado, era uma cidade isolada. A gente tinha alta, igual tem uma alta na minha ficha. Aí, essa alta foi para dentro da própria colônia. O estado brasileiro teve uma portaria 165 de 76, onde não mais era necessário o tratamento de isolamento e internações compulsórias. Só que isso foi um processo muito lento. As colônias não se adequaram ao modelo, porque isso aí teria que ter um modelo onde o paciente não sofresse danos psicológicos. Como a colônia nossa aqui, por exemplo, ele teve cadeia, se prendia o paciente aqui até o ano 2000, você está entendendo? A secretária de Direitos Humanos, Sueli Dias, confirma que mesmo com a implantação da lei, que pôs fim à internação compulsória em 1976, alguns hospitais ainda mantiveram seus pacientes em confinamento. Nós temos um hospital próximo aqui, que é o hospital da colônia Santa Marta, que nós recebemos, por exemplo, documentos que ainda em 2000 havia cadeia dentro da colônia. Então, se havia cadeia dentro da colônia, tinha então um regimento interno que ainda estava em vigor, que não pode ter uma cadeia dentro da colônia. Em 2003, algumas pacientes em tratamento no Hospital Universitário de Brasília se uniram e criaram o GAMAR, o Grupo de Ajuda Mútua às Mulheres Atingidas Pela Ranceníase. A partir daí, cada uma delas descobriu e desenvolveu o talento para a produção de uma série de produtos feitos manualmente. Sem espaço no mercado tradicional de trabalho, elas não se intimidaram e foram à luta em busca da sobrevivência e de cidadania. São mulheres determinadas que driblaram a doença e tornaram-se oficialmente artesãs. Hoje, 57 famílias moradoras da região do entorno de Brasília são sustentadas graças à força do trabalho dessas mulheres. Nem tudo são flores na vida dessas mulheres artesãs, que têm pela frente a responsabilidade de tirar o próprio sustento e também o da família. Apesar do empenho e dedicação ao trabalho, elas ainda sofrem por conta das sequelas da doença. Não tem tato nas mãos, tem dia que a gente não pode, tudo que pega está caindo, principalmente foi pegar na agulha, né? Pegar na agulha, não tem tato na mão, aí a agulha fica só caindo e por isso que leva muito tempo para a gente montar um tapete. Mas a gente monta. E como é que você se sente quando vende o seu produto, o produto que você fez com tanta dificuldade? Vixe, eu me sinto maravilhosa, me sinto. Que está saindo um produto que eu fiz com minhas próprias mãos e que aquele dinheirinho é pouco, mas que entrou serve para muita coisa. Trabalhar a sombra dessas árvores, confeccionando arranjos de flores do cerrado, tem sido mais do que um dever para a mineira Maria das Graças, mãe de quatro filhos. É uma alegria, né? Não só pelo dinheiro, mas simplesmente você saber que está sendo útil, né? Então isso eu já tenho prática, que já são 40 anos mexendo, eu sei o que é enfeitar um casamento, eu já passei por tudo isso. A matéria-prima que as artesãs utilizam é doada pelas fábricas de lingerie. Prazer e disposição para o trabalho não faltam, ressalta a artesã. Com família numerosa para sustentar, ela teme perder sua única fonte de renda por falta de um local para vender o que produz. Espaço para a gente vender, verbas para se comprar mais, aplicar mais, entendeu? E espaço para trabalhar, que nós não temos aqui, é um aluguel, quer dizer, qualquer hora nós já estamos na rua. Aí cada um vai voltar ao mesmo estágio. O temor de Maria das Graças tem um motivo. Isso eu vivo e vivo agradecendo a Deus todos os dias. Se não fosse isso, eu estaria pedindo para minha mãe, para meus filhos, para meus irmãos, estaria vivendo de esmola. Apesar dos medos e desafios que cercam essas mulheres, esse é o momento do dia mais prazeroso para elas. Fiz um tic-tac do cabelo, de um para minha filha, que eu fiz lá em casa, minha filha foi para o colégio. Aí as coleguinhas dela estão tudinhas, Júlia, manda sua mãe fazer um para mim, manda fazer um para mim. Aí a Júlia falou, mãe, essa vai ter que fazer, porque as meninas gostaram. Aí eu falei, menos todo mundo gostou das minhas coisinhas que eu estou fazendo, né? É neste encontro que elas se sentem produtivas. Fazem tapeçaria, artesanato, bijuteria, chaveiros, arranjos de cabelo. O problema aqui não é fazer, e sim vender os produtos. O modelo atual de comercialização é precário. Elas precisam da ajuda de voluntários. A Maria Tereza é voluntária e ela está aqui na associação, desde que a associação foi criada, em 2003. Ela é professora de artesanato e ensina as mulheres a fazerem bijuterias. Como é que é para você, Tereza, fazer esse trabalho com as mulheres de rancenias? Bem, em primeiro lugar, é um trabalho bastante interessante, porque eu tenho a oportunidade de mostrar tudo o que eu já aprendi no decorrer da minha vida. E depois também mostrar para elas que a gente pode criar, né? É um processo muito lúdico, muito interessante, porque elas aprendem, fazem, criam e depois revendem. Com o dinheiro arrecadado com as vendas, elas também melhoram a infraestrutura doméstica. A fundadora do GAMAR, Marli Araújo, conta que o GDF prometeu há dois anos um espaço para o grupo vender os produtos na feira da Torre de Brasília. Mas até hoje, nada foi feito. Eu acho que esquecer esse projeto social, o que daria uma outra visão à Torre, porque daria uma visão de reintegração à sociedade. Não adianta as pessoas quererem esconder os pacientes de rancenias. A gente tem que mostrar, somos o segundo país em número de casos no mundo, e temos que dar a condição às pessoas de terem uma vida digna e de ganharem o seu dinheiro com o seu trabalho, mesmo com suas limitações, mas não dependendo do Estado para viver. E por falta de ajuda, Marli teme pelo futuro das artesãs. Esse lote que a gente ocupa, ele já está colocado à venda. O que a gente queria, ou do governo federal, ou do governo do Distrito Federal, seria a concessão de uso. Nós não queremos a titularidade da terra. Nós só queremos a concessão de uso por 30 anos, porque eu acho que daqui a 30 anos não vai ter mais rança nesse país. Quem quiser entrar em contato com o grupo Gamá, com a associação, quais são os contatos que nós temos? O grupo aqui, na associação, tem um telefone celular, que é o 99613-6843. As mulheres do Gamá vivem a realidade do que está escrito no Estatuto da Associação. A esperança é o que não queremos perder nunca, pois por mais difícil que seja, vamos continuar. Sabemos que no final venceremos, que somos capazes. Eu aprendi que eu sou gente também, aprendi que eu sou igual a todo mundo, aprendi que eu não sou pior do que os outros, que eu tenho capacidade de fazer trabalho, fazer as coisas. E tem gente que não tem problema nenhum e não faz o que eu faço. Nós terminamos o programa de hoje com imagens que nos levam a uma profunda reflexão sobre a conquista de direitos humanos, daqueles que tiveram esse direito negado, logo que chegaram ao mundo. Até a próxima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL